Alô amigos, esse é o canal Eca Bahia, trazendo tudo sobre o jogo Ponte Preta e Bahia. Jogo que acontece hoje, 21 horas e 30 minutos, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. O jogo válido aí pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E neste vídeo, você vai saber tudo sobre este jogão de bola, escalações, onde assistir, desfalques e arbitragem e muito mais. Mas antes, eu peço a você, torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Eca Bahia, você tem tudo sobre o Bahia. Em boa fase na Série B, a Ponte Preta vai em busca de uma marca histórica. A milésima vitória no majestoso. Para isso, desafia um jejum de 11 jogos contra o Bahia. O trunfo alvinegro é a sequência positiva dentro de casa, com quatro triunfos consecutivos, o Náutico, o Operário, o Vasco e o Guarani. Com 33 pontos na 12ª colocação, a Macaca não perde a duas rodadas. Invicto a três jogos, o Bahia, que é segundo colocado na tabela de classificação, chega empolgado após um triunfo importante sobre o Vasco. A meta agora é abrir distância do Grêmio, que ontem perdeu o seu jogo na rodada. Para isso, o tricolor baiano precisa voltar a vencer como visitante após três partidas de jejum longe de Salvador. Há transmissão Sport TV e Premiere para todo o Brasil. Escalações prováveis. Ponte Preta do técnico Hélio dos Anjos. A ponte vai reforçada para o duelo desta quarta-feira. E Hélio dos Anjos prepara três mudanças na escalação. Os volantes Felipe Amaral, livre de suspensão, e Leonardo, recuperado de um trauma no joelho, têm presença garantida entre os titulares, enquanto o zagueiro Fábio Sanchez, preservado do último jogo devido a um desconforto muscular, está relacionado e será avaliado durante a quarta-feira. A tendência é que ele atue, já que trabalhou normalmente nos últimos dias. Além dos retornos, o volante Walisson se recuperou a tempo de uma pancada no joelho e também está à disposição. Ele ficou alguns dias aí sem treinar, passou por exames, mas os resultados não indicaram problema. Provável escalação da ponte tem Kaique França no gol, Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches ou Guilherme, e Arthur, Felipe Amaral, Leonardo, Walisson e Elvis. E no ataque, Fessin e Luca. Quem está fora? Jean Carlos, três cartões amarelos. Everton, cirurgia no tornozelo esquerdo. Fraga, lesão muscular de grau 2 na coxa. Ramon, cirurgia para reparar lesão muscular. E Fabinho, recuperação de cirurgia que ele fez no joelho. Pendurados, Matheus Silva, Exaporan da Silva, Kaique França, Fessin, Arthur e Igor Formiga, além do técnico Hélio dos Anjos. Já o Bahia do técnico, Anderson Moreira. O treinador terá dois desfocos importantes nesta quarta-feira. O zagueiro, Luiz Otávio, e o lateral esquerdo, Matheus Bahia, que se machucaram aí no último jogo e ficarão em Salvador. Na zaga, Gabriel Xavier assume o posto. Na lateral, Luiz Henrique terá oportunidade, como foi na partida anterior durante a partida contra o Vasco. Sem suspensos, o restante do time deve ser o mesmo que bateu o Vasco no último domingo. Provável escalação tem Danilo Fernandes no gol, Marcinho na lateral direita, a dupla de zague aí com Ignacio e Gabriel Xavier, e na esquerda, o Luiz Henrique. Patrick de Luca, Lucas Mugni, Daniel e Ricardo Goulart formam o meio de campo, e no ataque, Jacaré e Matheus Davó. Quem está fora, Luiz Otávio e Matheus Bahia, lesionados, e o Caio Vidal, que está na transição. Pendurados, Daniel, Luiz Henrique, Rodalhega, Davó, Jacaré e o André. O árbitro da partida, Rafael Trace de Santa Catarina, e assistente 1, Alex dos Santos, assistente 2, Henrique e Nel Ribeiro, também os dois de Santa Catarina. O quarto árbitro, Salim Fendi Chaves, de São Paulo, e o árbitro de vídeo, Adriano Muxvisky, do Paraná, estará no VAR. Está aí as informações do Jogão de Bola, Ponte Preta e Bahia. Jogo válido aí pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Contagem regressiva. Faltam 5 triunfos para o Bahia garantir o seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, conforme matemáticos. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal, e o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal é que a Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.